Sistema alerta cedo e a Timor-Leste Definição no função do sistema alerta cedo Sistema alerta cedo, mas saia nessa parte importante ida com esse mecanismo de ação antecipatório na resposta a mais com a comunidade, academia, trabalhador, empregador, autoridade nacional e localidade na parte interessada com as atividades de redução de risco de desastre. Não é função marca Informa-la-la-is potência que ameaça o acontecimento de desastre. Resposta-la-is no lolos, a potência que ameaça o acontecimento de desastre. Tulum evacuação comunidade rola-la-is evita, não reduz impacto com esse desastre. Vantagens com esse instalação sistema alerta cedo e a cada município Sistema alerta cedo, né? Se ajuda indivíduo, comunidade, não organização cera Ato forte medida apropriado, pode minimizar impacto potencial de desastre. Sistema alerta cedo nos útil para atividades de planeamento na preparação onde fornece informação com o novo perigo potencial cera É uma nebê forte decisão, deve desenvolver plano resposta, aloca recurso no forte medida apropriado cera Ato menos impacto de desastre, né? Aparelo sistema alerta cedo, né? Se instala on a ea dililarang, Ainaru, Nocova 5, Hamutuk Ronul Resingida. Aparelo hirakne, Makhanesang, Estação Tempo Automatica, KEWS, Sasukat Udambeng, Rengage, Sasukat Nivel Mota, WLS, Sasukat Barainya Bokon, Soil Moistur. Cor hira make sistema alerta cedo. Sistema alerta cedo, ia cor hat makanesan, matak, cor kinur, cor sabraka, no cor mehan. Função husi cor sira. Cor matak, significa ia fase normal. Hatudukatak, udangho intensidade kik, acumulação udambeng husi 24 horas, nos erretan infiltração, KBC Tung Barai Ocos. Cor kinur, significa ia fazer atenção. Hatudukatak, udangho intensidade natão, acumulação udambem durante 24 horas, no se retang infiltração, no se tumbarai ocos, durante 24 horas. Korsabraka, significa ia fazer atenção especial. Hatudukatak, udangho intensidade forte, se retang infiltração, cabeça aumenta barak e raio ocos, no se ia potência babesai. Kormian, significa ia fazer alerta. Hatudukatak, udangho intensidade forte, rai ocos, bocum, kassaturado ona, no laia capacidade, ba infiltração, bode camusu, besai. Importância, ba comunidade, no saídem a comunidade, tenkihalo. Primeiro, tamasama comunidade, precisa, tau atenção, ba cor sira, no fute ação, banhir, aconteci udang. Comunidade, precisa, considera, mensagem, nebe, for sai, hus, metrologia, no proteção, civil, conaba evento, extremo sira, hanesan, udangbot, animbot, nebe e a potência, atuhamosu estragos. Rua, saídem a comunidade, tenkihalo, acontece udangbot, inundação, kabezae, comunidade, nafating a segura, itabot na família, documentos importantes sira, aiham, batempo, barak, pasta pronto, no proteze, maluco, didosos, inanisingrua, labarekig, maluco, deficiência sira, no emanebe, moras crônico. E a tempo, emergência, contacto, ba APC, CVTL, polícia, bombeiro, coaduner, bela atende, la lais, banhir e vitima, nebe, precisa, salva, no busca. Bele acesso, página Facebook, DNMZG, ba previsão, tempo atual, no responde, ba emergência, bela acesso, informação, liu, seu site, APCNN. Mensagem, né, ratou, liu, russi, colaboração, entre, Mersi Corpus Timor-Leste, no Direção Nacional, Metodologia e Geofísica, DNMZG, no Mons, Autoridade de Proteção Civil Timor-Leste, KAPC, no Retang, Apoio Fundo, Russi União Europeia, em Timor-Leste, no COICA. Música.